Muito boa tarde, obrigado por assistirem a mais uma entrevista da Crescimo. Hoje, ao contrário do que é habitual, temos dois convidados. Vamos falar sobretudo de dois autores, de dois livros, mas sobre o mesmo pinhal. Os convidados hoje são Nuno Gomes Oliveira, é doutorado em Biologia, é um ambientalista já há bastantes décadas e é autor de um livro sobre o José Bonifácio de Andrada e Silva, que vamos falar um pouco. E temos também connosco o Gabriel Roldão Ramos, que é um conhecido ativista em favor do Pinhal do Rei, da Mata Nacional de Leiria, bastante interveniente nas críticas e na defesa do Pinhal, tem um vasto conhecimento histórico daquilo que foram os últimos anos, digamos assim, da Mata Nacional e é autor também de um livro elucidário do Pinhal do Rei. Eu então ia pedir ao Nuno Gomes Oliveira, para começar, um pouco daquilo que foram os trabalhos do José Bonifácio de Andrada e Silva, enfim, não foi ele exatamente que coordenou os trabalhos na mata, mas foi ele que orientou e, portanto, ia fazer um pouco esse pedido de qual foi o papel que este homem teve na recuperação daquilo que são as dunas do litoral e, neste caso, também aquilo que diz respeito à Mata Nacional de Leiria. Nuno, dou a palavra. O José Bonifácio de Andrada e Silva teve um papel fundamental no desenvolvimento da floresta e da silvicultura em Portugal. Primeiro, ele não é nascido em Portugal, é nascido no Brasil, em 1768, vem para Portugal estudar para Coimbra e depois o governo da então encomenda-lhe uma missão de exploração na Europa, uma excursão na Europa para recolher conhecimento sobre florestas e sobre minas. Minas e florestas, na altura, andavam de mão dada. E de 1790 a 1800, o José Bonifácio procorre a Europa, contacta as universidades, os institutos que na altura estavam na guerra, faz descobertas muito engraçadas, por exemplo, pouca gente sabe que foi ele que descobriu o lítio na Suécia, não propriamente o lítio, mas o mineral, e a regressa a Portugal, imagino, carregado de informação, quer sobre minas, quer sobre florestas. E então desenvolve um plano de florestação do litoral, havia o problema do avanço das areias, grandes areias do litoral, estarem a ser afetados pela erosão eólica, pelos ventos marinhos, e haver invasão de areia sobre terrenos agrícolas, e as pessoas queixavam-se. E então nasce esse grande projeto de florestação que vem do lado baixo do Leiria até aqui acima a Barrinha de Juiz Moris, e é o planificador disso, e é o planificador num livro que lança em 1815, com esses planos, todos gizados, quer desenhados cartograficamente, quer com escolhas de espécies, com métodos de plantação, métodos de tratamento, etc. É um livro notável, e este é um homem notável, porque nós estamos a falar de um livro que saiu há 200 anos, já passam dos 200 anos, já estamos em 2020, portanto já está há 205 anos. E se me permitem, eu queria só ler aqui uma passagem desse livro, para se ter a ideia de como este homem era um visionário. Ele escreveu, sem matas, a umidade necessária para a vida das outras plantas e dos animais vai faltando entre nós. O torrão faz sárido e nu, diminuídos os urbalhos e chuvas, diminuem os caudais certos e perenos dos rios e fontes, só borrascas e trovoadas arrasarão as ladeiras, e o novo clima e a nova ordem das estações estragarão campos outrora férteis e temperados. Quem absorverá o gás carbónico e soltará outra vez o oxigênio? Quer dizer, o sequestro do carbono, José Bonifácio de Andrade Silva fala há 205 anos. É verdadeiramente pioneiro, por isso eu lhe chamei o primeiro ecologista de Portugal e do Brasil, e é sem dúvida. Pronto, depois não foi ele que fez, que realizou a obra, até porque meteu-se, como eu falo no livro, o livro não é sobre as florestas, é sobre José Bonifácio, meteu-se na vida política no Brasil, que de resto foi uma aventura que lhe saiu o cara, porque acabou exilado em França e depois voltou ao Brasil, mas enfim, é um dos grandes obreiros da independência do Brasil, foi brilhante numa série de outras áreas, Brasília, a cidade do Brasil e a atual capital do Brasil, foi uma ideia dele, ele é que disse que a capital deveria ficar localizada, deveria ser construída nas cabeceiras do Rio São Francisco, e foi. É uma pessoa notável também pela luta contra a esclavagia, ele era perfeitamente contrário aos escravos, e tem muita obra produzida sobre isso, escrita sobre isso, foi poeta, sei lá, uma série de coisas que fazem dialogar, foi mineralogista também, mineralogista e ligado às minas, portanto é um personagem raro, é um personagem que hoje não existe, e deixem-me voltar a ressaltar aquilo que disse no início, o governo da então, há 200 anos, pegou nele e mais dois colegas de Coimbra e mandou os três, pagos pelo governo, 10 anos de estudar para a Europa, buscar conhecimento que nós não tínhamos. Isto hoje não se faz, quer dizer, se vocês me dizem, já não é muito mal, não é? Agora, uma bolsa de 10 anos para trazer conhecimento para Portugal é de facto uma coisa perfeitamente notável e mostra que naquele tempo havia uma visão que em algumas coisas era superior ao tão atual como a atual. Basicamente é isto que eu tenho, claro, resultou, resultou disto a plantação de uma série, ou a sementeira de uma série de matas, que ainda hoje existem, obviamente não são as mesmas árvores, que não duram 200 anos, não é? Mas que ainda hoje existem, todas estas matas litorais que vêm acabar aqui acima, a esmoriza, a espinho, são um produto desta intervenção que depois, enfim, não continuou nos mesmos moldes, nem teve os mesmos cuidados que teve na altura, nomeadamente os cuidados de seleção de espécies, etc. Isso foi tudo abandonado. E aí é o que eu posso dizer rapidamente sobre este homem e sobre este, este obra dele. De facto, enfim, se tivemos esse período como o início da recuperação das faixas da Orla Costeira e sobretudo fixação das dunas, houve depois uma continuação, eu ia pedir então ao Gabriel, neste caso, para dar um pouco luz daquilo que foram os trabalhos e neste caso, mais em concreto, na área do Pinhal do Rei, da fixação das dunas e da proteção, digamos assim, da Orla Costeira e também, enfim, daquilo que é depois o interior em termos de culturas agrícolas, não é? Proteção contra os ventos marítimos. Gabriel, eu vou passar então aqui só a imagem do livro, enquanto fala. Obrigado. Está-me a ouvir, não? Estou, estou a ouvir. Ia-lhe pedir então para começar. É, vai, por favor. Posso iniciar? Pronto. Então eu quero cumprimentar-vos, porque de facto para mim é uma honra estar aqui a conversar com pessoas do vosso nível, que não é propriamente o meu, mas de qualquer maneira o que se passa é isto. O José Bonifácio de Andrade e Silva, não tendo, não se tendo fixado na região aqui do Pinhal do Maria, foi contudo um dos erros mais importantes para o desenvolvimento de uma zona extraordinária desta mata, que era exatamente controlar e dominar o sistema do Nari da costa, de modo a permitir que para a nascente desse cordão do Nari se pudesse produzir madeira de muito boa qualidade. E isso aconteceu por uma questão de fruto dessa viagem realizada durante dez anos pela Europa e o senhor traz inicialmente para a região da Ovar um sistema de destacaria feita com aquilo que nós ainda hoje chamamos aqui na região costados do Pinheiro, ou seja, uma parte exterior do Pinheiro para tirar as tábuas interiores, era a parte exterior arredondada de um lado e direita do outro. E que terminava sempre num bico, que era esse bico da parte mais estreita do Pinheiro. Ora bem, esses costados eram espetados no sentido longitudinal da costa, na duna primária, e a uma certa profundidade e relativamente perto uns dos outros, e por trás eram compactados com matos apanhados nas cercanias. O que é que acontece? Os ventos dominantes transportavam a areia e a areia fixava-se junto a essa paliçada, digamos assim, a esse ripado, chamava-se ripado, e a determinada altura cobria o próprio ripado. Ora bem, foi uma inovação extraordinária. Isto foi no princípio do século XIX e só no fim, quase no século XIX, para além de meados do século XIX, em 1863, é que um homem, José Carlos de Menezes Amercão, que não era um engenheiro, era um técnico agrário, que veio para aqui para o Pinhal de Leiria, e que idealizou a transformação desse ripado para um ripado que fosse móvel, que se pudesse manipular-se. Então juntava uma série de ripas, umas seis ou sete, que punham uma travessa para as segurar todas, ao mesmo tempo, e com uma espécie de um elevador, do tipo de uma picota que se usava árabe, das picotas árabes para tirar água dos poços, uma coisa idêntica, a determinada altura içava cada grupo desses, de modo a usar sempre mesmo a paliçada para continuar a fazer crescer a duna. Ora, isto ainda hoje pode ser visto aqui na nossa zona, e podem ser vistos tipos de paliçadas semicirculares, que parecem anfiteatros de areia, que foram ciclicamente construídos por esse processo ao longo da costa. Isto deve-se tudo exatamente a Zé Bonifácio. Ora, não era este o tema que eu queria pôr, porque de facto o que eu queria falar é exatamente o que se passa, ou o que se passou desde o princípio do século XX até ao dia 15 de outubro de 2017. Ora, é simples. Essas paliçadas, como disse, permitiram fazer a reconstrução de uma área de costa de uma forma eficiente, conseguindo na retaguarda dessas paliçadas, como se iniciasse uma produção de madeira de altíssima qualidade, como existia, existiu até há pouco tempo. Entretanto, a vinda de vários administradores para o Pinhal de Meiria, aqui para a Marinha Grande, acontece que muitos vinham imbuídos de uma vontade quase fanática de plantar novas espécies. E então aparece aqui junto de nós um silvicultor, de nome Carlos Augusto de Sousa Pimentel, exatamente na transição do século XIX para o século XX, portanto ele já estará vindo, já estará aqui na Marinha Grande até 1886, mais ou menos. E o que é que acontece? O senhor começa a pôr as infestantes. Põe as acássias, põe as acássias que manda plantar nos estalhões 247, 267, 268, estamos a falar de 90 hectares de acássias. Estamos a falar depois do prolongamento do ribeiro de Moel, desde a ponte até praticamente à foz, junto ao mar, a plantação maciça de eucaliptos que estão na borda da água. E acontece que tivemos o privilégio de terem as aves mais altas da Península Ibérica, exatamente, foram derrubadas recentemente quando foi de um venda, agora em 2018, e que eram aves com 75 e 76 metros de altura. Eram esses eucaliptos que acabaram por cair todos. Portanto, esse homem também teve, vamos lá ver, a ideia feliz de plantar, ao longo do acelho exterior, estes aplicaram alguns termos que são de caráter histórico e técnico daqui da região do Punhal de Leiria, mas o acelho exterior é a fronteira limite que vem desde o norte do Punhal de Leiria, de um lado nascente do Punhal até ao mar, circunda o sul e vai até ao mar. Era uma vala, e ainda é hoje, com uma profundidade de cerca de 3 metros e com uma largura de 10 metros. E essa vala era para não permitir a passagem de carros de transporte de madeiras e roubos de madeiras. E então, ao longo desse acelho exterior, como se chamava, foram plantados milhares de sobreiros. Mas milhares de sobreiros. E ainda hoje, passados 140 anos, muitos sobreiros, mas centenas deles, ainda são visíveis, sem nunca ter sido praticamente explorado à cortiça. Curioso. Mas também fez outra coisa, é que fez o plantio de samoqueiros, que é uma árvore raríssima, e que infelizmente ainda há bem pouco tempo, os serviços mostais, cortaram uma quantidade de espécies que tinham nascido no aceiro do Eme, que é a outra designação do Punhal de Leiria, cortaram, para não fazer a minha limpeza, cortaram centenas de samoqueiros e medroneiros. Mas isso são coisas que entram na minha guerra com a administração desta situação. Portanto, isso foi uma, vamos lá ver, a ação que teve duas virtudes, uma negativa e outra positiva. Pôs árvores boas, mas também pôs árvores más, e hoje nós temos, de facto, o Punhal de Leiria, depois do incêndio, que já não é um punhal, é uma extensão imensa de acássias, é um acacial. Na criação de viveiros relativamente ainda à parte ecológica e de proteção da natureza e tudo mais, veio para cá, entretanto, para a Marinha Grande, um homem extraordinário também do Brasil, mas que era a irmão, que estava no Brasil, das ordens de Portugal, e que era o Frederico Arraja. Esse homem chegou aqui à Marinha Grande, precisamente, em 1824, em setembro de 1824, com a incumbência de recuperar o Punhal de Leiria para um fogo extraordinariamente grave, e foi o mais grave da história do Punhal de Leiria até ao 15 de outubro, que queimou à volta de 5 mil hectares. Esse fogo, por coincidência cómica ou trágica, iniciou-se exatamente no mesmo dia, no mesmo sítio, onde se iniciou este fogo de agora de 15 de outubro. E com as mesmas condições de clima, com o vento de suma. De maneira que, esse homem veio para aqui, e veja, que chegou aqui a 21 de setembro de 1824, como é que este homem, passado uns meses, já tinha feito cortes das aves queimadas, e já estava publicado no Diário de Governo, de 1 de janeiro de 1825, um anúncio alertando os interessados para a venda das madeiras queimadas. Isto comparável com o que se está a passar hoje, e com a tecnologia que existe hoje para resolver os problemas, nós ainda estamos, já estamos a entrar no terceiro ano do incêndio, e a única coisa que o senhor fez foi vender as madeiras e receber o dinheiro. O resto, não se fez rigorosamente. De maneira que, este homem veio para a Marinha Grande, como eu disse nesta altura, com essa incumbência, mas quando chegou, encontrou um estado do Punhal de Marinha, que tinha passado na história anterior, tinha passado pela mão dos Monteiros Mor, e esses Monteiros Mor o mais que faziam era receber as receitas produzidas pelo Punhal e favorecerem-se com essas receitas, e nada mais faziam, até, de modo, já viviam em Leiria, sem sequer visitarem o próprio Punhal que administravam. De maneira que a vinda deste homem veio modificar essas situações todas, embora já estivesse, foi um regulamento de 1774, já estivesse tudo modificado, de modo a acabar com os Monteiros Mor. Mas, de qualquer maneira, a presença de Varnagem na Marinha Grande foi de tal maneira eficaz que ele conseguiu instalar a indústria de serração de madeiras. Ele fez a construção dos edifícios que compunham o Parque do Engenho, que eram residências, escola de guardas costais, casa do pessoal, que era o Grémio do Estado, e outras dependências, que agora estão totalmente em ruína, fez o muro de vedação dessa área e construiu a casa que está impecávelmente conservada ainda hoje, que é a casa da administração da circunstância funcional, que foi daqui da Marinha Grande, hoje, portanto, da delegação do ICMF. Foi um homem que só perdeu, só teve, foi pena, ter morrido muito cedo, porque ele veio em 1824, mas morreu em 1842. E veio, de facto, depois, alguém que terminou a obra dele, e, inclusivamente, ter colocado um portão extraordinário que está hoje em vias de desapacimento, que está colocado nesse Parque do Engenho, que não é mais nem menos o portão de entrada e de saída, como é óbvio, do Palácio do Tribunal da Inquisição em Lisboa, que estava no sítio que é hoje o Teatro Nacional de Dona Maria. Gabriel, eu não sei se quer apontar mais algum aspecto relevante, só por questões da... Pois, eu vou-lhe começar por dizer assim, passou por aqui um homem extraordinário, que foi tão bem, que foi o engenheiro Acácio Amaral. Esse homem era de uma rigidez extraordinária de métodos de trabalho, mas tinha razão, porque isto tinha que ser tudo, funcionar com mão de ferro, e conseguiu fazer um jardim do Pinhal de Leiria, conseguiu... construir uma obra notabilíssima e foi o autor da rede viária toda do Pinhal de Leiria. Esse homem reformou-se em 1986, mais ou menos. A partir desse momento, o Pinhal entrou em decadência, deixou de ter orçamento próprio, deixou de ter orçamento próprio e praticamente passou a viver de pequenos... com uma pequena cabimentação financeira que não dava mais, que não fosse para pagar aos funcionários. Acabaram com os guardas florestais, entretanto, e isso foi o golpe fatal para o desmembramento da estrutura técnica, digamos assim, do Pinhal de Leiria. Não havia vigilância, cada um fazia o que era, lixeiras por todo lado, incêndios por todo lado, zonas que estavam ocupadas por lixeiras da Câmara Municipal, e o que prejudicou imenso o desenvolvimento do Pinhal de Leiria. Então, chegamos à conclusão que, a partir desse momento, não houve mais investimento. E tudo se preparou para que o próprio Pinhal de Leiria se transformasse numa mata selvagem, indomável. O que nós podíamos ver nessa altura era a propagação de invasoras, as rubíneas, por exemplo, era a propagação de fetos, etc. De tal maneira gigantescas a arbustagem que existia de volta dos pinheiros, que os pinheiros não se viam muitas vezes. Os pinheiros estavam por baixo dos arbustos e que não cresciam. Tudo isto andou exatamente pela vontade, provavelmente, de alguém relacionado com as finanças do país, que dava ordens para guardar ou receber todas as receitas provenientes da venda de madeiras e não cabimentar rigorosamente nada de verbas para fazer a renovação e a regeneração do Pinhal de Leiria. Isto, fundamentalmente, é isto que se passou e que mudiu aquele maldito fogo. Que foram avisadas as pessoas e as entidades que isso iria acontecer. Ora bem, eu se calhar já fica prometido voltarmos a este tema mais tarde. Eu queria agradecer o vosso contributo para esta nossa curta entrevista, necessariamente curta, mas fica a promessa de que voltaremos a abordar este tema já já numa próxima, daqui a uns meses, numa próxima oportunidade. Nuno Gomes Oliveira, Gabriel Ramos Roldão, muito obrigado pela vossa participação. Tenham um bom mês de agosto e nós falaremos daqui a mais alguns dias. Muito obrigado. Um abraço para todos, obrigado por vossa atenção. Obrigado. Obrigado.